Olá amigos, tudo bem com vocês? Novos tempos aqui de volta para o canal mais numismático do Brasil. Quem vos fala com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos ao canal mais numismático do Brasil. Bom pessoal, hoje vamos falar de uma polêmica, de uns vídeos polêmicos que estão surgindo na net. Na internet. Pessoal, primeiro eu quero estar mostrando aqui o vídeo para vocês. Eu não posso botar o vídeo rodar, mas eu posso mostrar o título do vídeo. E quero pedir a opinião de vocês sobre isso aqui. Alguém colocou o seguinte vídeo. Está até tendo um número grande e expressivo de visualizações. Se não fosse isso, eu não iria estar aqui fazendo esse vídeo aqui. Ele colocou que a moeda de 10 centavos de 98 vale 1 milhão de reais. E eu vou estar mostrando para vocês aqui. Aqui pessoal, aqui está o vídeo. Vou tirar aqui a capa. Moeda de 10 centavos. Eu quero tirar aqui. Moeda de 10 centavos que vale 1 milhão de reais. 1 milhão. 1.998. E ele fala bem certinho. Moeda de 1 milhão de reais. 10 centavos de 1998. Então, ao amigo Dori Collection Coins, eu peço que o amigo não faça mais esse tipo de vídeo. Não faça mais esse tipo de vídeo. Porque isso aqui é muito ruim para os inscritos. Meu amigo, eu quero que você não me leve a mal. Eu não estou falando mal do teu canal. Eu não quero que você imagine que eu estou contra você. Ou eu estou contra o seu canal. Eu quero te prejudicar. Não, eu estou dizendo que o seu vídeo está trazendo prejuízos para o pessoal da numismática. Certo? Esse tipo de vídeo aqui, ele acaba custando caro. Por quê? Eu tenho uma loja física. Eu vou te mostrar aqui. Vou te chamar de amigo Dori. Eu vou te mostrar uma coisa aqui para você. Eu sou um cara que começou no colecionismo há mais de 10 a 15 anos. Olha aqui. Deixa eu puxar aqui o zoom. E aí eu fui, montei um canal no YouTube. Comecei a trabalhar sério, fazer leilão, vender moedas. Trabalhei 5 anos em casa, no quarto de um filho meu. E aí eu consegui montar essa loja linda aqui no centro da cidade de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Bem no centro, na frente da prefeitura municipal, tem essa loja. Trabalhando sério, prestigiando, comprando e vendendo moedas. Comprando dos colecionadores, vendendo para colecionadores. Comprando dos curiosos e vendendo para colecionadores. Então, é um trabalho que eu me dedico dia e noite para numismática. Quando você faz esse tipo de conteúdo, o que acaba acontecendo? A primeira coisa que você tem que fazer é mostrar teu rosto. Porque o rosto mostra credibilidade, certo? Então, eu sempre falei, desde o início do meu canal. Canais que não mostram o rosto, geralmente, eles não conseguem passar aquela credibilidade. Não que seja errado, não é errado. Tu pode ter um canal não mostrar o rosto. Mas o bacana é fazer teus inscritos te conhecer. E você também poder estar dando cara a tapa para os teus títulos, para os teus vídeos. Isso é bacana, tá? Então, meu amigo, o teu nome aqui é Dori. Dori Collection Coins. Eu estou aqui, jamais eu estou aqui para te criticar. Jamais eu estou aqui para falar com o teu canal. Não, não é um canal bacana. Não é isso. Você tem a oportunidade de fazer vídeos reais. Tem a oportunidade de falar a verdade para o teu público. E eles têm o carinho por você que o meu público tem por mim. Porque o meu público sabe que jamais eu mentiria para eles. Jamais eu traria uma inverdade. Então, você está convidado a conhecer uma sociedade numismática perto da tua casa. Comprar os livros de numismática. Estudar, trazer conteúdos bacanas e não fazer esse tipo de conteúdo. Porque isso estorva a numismática. Aí o que acaba acontecendo? Você não tem uma loja física. Você não dá a cara a tapa. Aí, pessoal, está vendo lá? Entra muita gente com a moeda. Olha, essa moeda aqui, o canal tal fala que vale um milhão. Tu me dá cem mil por ela e eu vou. E vou mostrar quanto vale. Não vale isso. Não vale nem perto, nem sabe? E aí, o que acaba acontecendo? Eu tenho que estar respondendo mensagem, mensagem, mensagem nos grupos do WhatsApp. Porque eu sou o único canal que tem grupo do WhatsApp. Eu sou o único dos canais que tem loja física. Então, onde é que estoura todos esses vídeos tendenciosos? Estoura em cima de mim. Porque as pessoas querem que eu responda o que vocês criaram. Querem que eu compre o que vocês criaram. Então, eu tenho o direito de falar com você, educadamente, né? Sem ofender você, sem ofender a sua honra, sem ofender a pessoa, o seu canal. Mas eu espero que tu não faça mais esse tipo de conteúdo, certo, meu amigo? Porque isso traz prejuízos pra mim. Ah, Jonas, eu vou fazer porque não te traz prejuízos. Traz prejuízos. Porque as pessoas vêm todos. Ah, eu vi no canal falando de tal, mas o único cara que tem loja é o Jonas. Vou lá ver com ele se é verdade ou não. Então, acaba trazendo milhares de pessoas que vêm iludidas. Às vezes, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão passando por fazes difíceis. E eu tenho que dar triste notícia e ver a cara delas, se não ficar feliz. Porque eu tive que dar notícia verdadeira. Pegar um catálogo e dizer, olha, essa moeda não vale isso no catálogo. Então, meu amigo, não faça mais isso. Eu te peço de coração, vamos trabalhar sério. Vamos trabalhar pra sempre. Quem trabalhar sério, ó. Aí diz, ah, mas eu fazendo esse tipo de vídeo, eu ganhei bastante do YouTube. O que adianta? O que adianta ganhar bastante do YouTube e saber que você está trazendo ilusão a pessoas que, às vezes, nem um emprego tem. Uma pessoa que não tem nem como botar um leite na mesa. Então, não tem como dormir de noite assim. Entende? Então, eu te peço, eu te convido pra vir pro lado do bem. Eu te convido pra vir pro lado dos canais sérios. Hoje, por eu trabalhar sério, eu faço live com o presidente da numismática paranaense. Eu faço live com os maiores escritores de catálogo do Brasil. Eu estou aqui em contato com a sociedade numismática brasileira. Eu tenho contato com várias pessoas. Eu indico as sociedades. Hoje, nós temos um diretor muito responsável da sociedade brasileira, que é o Tenor, Gilberto Tenor. Na segunda maior sociedade, que é o Emerson Pippe. São pessoas sérias, pessoas idôneas. E a gente tem que representar a numismática nos canais, certo? Então, eu te convido pra vir pro lado do bem. Agora, se você quiser ficar no lado escuro da numismática, na deep web da numismática, se você quiser ficar nesse mundo obscuro de pessoas que não mostram o rosto, que fazem títulos tendenciosos, que mentem pro seu público, sabe? Que fazem uma série de mentiras e ficam em ocultos, isso aí não é legal. Isso aí é uma parte que nunca vai ter consideração na numismática. São pessoas que nunca vão ter o verdadeiro apreço do público. Venha pro lado do bem. Tu não é preciso mostrar teu rosto, mas é preciso que tu fale a verdade. Então, isso é um recado que eu te dou aqui. Então, uma vez aqui, desse canal aqui, né, ó. Doring Collections Coins, tá? Não faça mais isso, meu amigo. Agora eu vou mostrar pro teu público, tá? Que veio aqui, eu vou mostrar pro teu público o que é a verdade, tá? Eu não gosto de fazer isso, eu não gosto. Mas estoura em mim. Eu tô sendo prejudicado por isso. Eu tô tendo que explicar pra milhares de pessoas o teu vídeo que não tá procedendo com os nossos catálogos brasileiros, tá? Então, eu peço desculpa pra vocês. Tá dizendo, vai, Jonas, não deveria fazer isso. Mas não é, eu tenho que esclarecer, porque são milhares que me assistem e milhares que vêm até a minha loja, tá, pessoal? Você também é convidado pra vir na minha loja, meu amigo. Vai ser muito bem recebido. Jamais eu tenho algo pessoal contra você. Eu tô chamando a atenção acerca de um vídeo que, de repente, por você não ter o conhecimento, você passou erradamente pro teu público. Não faça mais isso, tá? Tente não agir dessa maneira. A gente trabalha sério pra trabalhar pra sempre, né? Então, aqui nós temos uma moedinha de 10 centavos do ano 1998. E aqui eu tenho o que eu sempre digo, a ferramenta dos colecionadores. Tu vai ter sempre três catálogos em mãos, né? Como é que é os catálogos que tu vai ter? Vou pegar aqui pra tu ver. Primeiro é um que é dois em um. De um lado é moedas, do outro é cédulas. Tu pode levar junto, tá? E depois tu pode dar mais uma... Como é que eu vou dizer? Uma barrita na moeda. Porque, claro, tem moedas que tem erros e variantes. Então, você tem que ter os três. Primeiro nós vamos no básico aqui. Ver se ela tem valor normal ou se ela não tem, certo? Eu vou pegar aqui. Vou abrir pra vocês verem, tá? Ó. Vou abrir pra vocês verem. Pessoal, meu público que me assiste, tá? Você que me apoia. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que assistiram o outro vídeo e precisam da informação correta. Acaba acontecendo o quê? Quando eu digo pra uma pessoa tua moeda não vale isso. Você vê um vídeo que não procede. Essa pessoa desiste da Nunes Mate. Que não garimpa mais. Ele acha que tudo é mentira. Ele acha que tudo não vale a pena. E aí ele não vê meus leilões. Ele não vê meu público. Ele não vê os encontros, né? Vamos ter um encontro agora em Curitiba de colecionadores, dia 7, dia 8. Dia 6 e dia 7, né? Agora, próxima sexta, próximo sábado em Curitiba, tá? No Malibu Hotels. No hotel Malibu. Eu vou olhar depois aqui. Mabu Hotels. Pesquisa na internet o encontro em Curitiba, tá, pessoal? Vai bombar lá o encontro. Aí prejudica. As pessoas não vão. Desacorçou. Diz, ah, isso não existe. E acabam não conhecendo a verdadeira numismática. Acabam não conhecendo o verdadeiro espírito numismático. E isso traz prejuízos enormes para o canal, para a sociedade. Então, eu peço encarecidamente, meu amigo, que você, depois desse vídeo, venha a público, peça desculpas e comece a trabalhar com outro modelo de negócios, tá? Não quero mais ver você postando vídeos desse jeito na internet. Eu pretendo não ver mais, tá? Eu pretendo, eu acredito que um conselho meu, né, eu sou Jonas Belé, acredito que você tenha uma consideração por mim. Sou uma pessoa que luta pela numismática. Você vai me ouvir e a gente não vai precisar mais entrar em desacordo. Acredito que você vai estar entendendo o recado de uma pessoa de bem para uma pessoa que eu tenho certeza que também vai me ouvir, tá? Ó, moeda 98, pessoal. Olha a tiragem dela aqui. Jamais uma moeda com 141 milhões de atiragem possa valer mais que 3 reais circulada. Olha aí. A minha moeda vale apenas 3 reais. Se ela fosse soberba, o que é uma moeda? MBC é uma moeda igual a minha. Está no vídeo aqui. Circulada, né? Que foi pego na mão. Uma moeda que passou na mão de duas, três pessoas e caiu no mercado e logo foi recolhida para a coleção, ela é soberba. Ela vale 20 reais. Uma moeda que nunca foi tocada a mão, que foi tirada e sachê com luva e botada no coin holder, ela vale 50 reais. Você vê que nunca iria chegar jamais 50 reais para um milhão. Está bem longe, né, meu amigo? Mesmo que fosse flor de cunha em teu vídeo, isso jamais poderia ter acontecido. Então agora nós vamos pegar o outro, né? Que é o catálogo de erros. Pessoal, se você quer adquirir teus catálogos, quer adquirir material para não ser enganado, para não sofrer nenhum tipo de golpe na internet, você pode ir na minha loja virtual que é o link na descrição. Você vai comprar seguro na minha loja. Lá tem pasta, lá tem livros, lá tem coin holders, tem moedas do Brasil e do mundo todo e você ajuda a numismática a crescer. Vá agora na minha loja quando o vídeo acabar, clique no mundonumismático.com.br e compre o seu material no cartão, no boleto, no Pix e você vai estar ganhando desconto se usar o cupom Jonas10, tudo junto, tá? Tu faz a tua compra e no final você adiciona o cupom Jonas10, vai tirar 10% de desconto, é o mês de aniversário do canal. Vou levar até dezembro essa promoção porque vocês merecem tudo na loja com 10% de desconto usando o cupom Jonas10, tudo junto, tá? Bom, pessoal, vamos abrir aqui então, vamos pegar a moeda de 10 centavos da segunda família que é o que o rapaz citou no vídeo, a primeira, que é 98. aqui, meus amigos, ó, vou pegar aqui, essa moeda, pessoal, ela existe em reverso invertido, tá? Ó, marca 130 reais, opa, uma moeda de 10 centavos que tu vai deixar ela assim, tu vai girar, a minha vale 3 reais, certo? Que é o que eu mostrei no catálogo normal agora, tá normal, mas se você girar ela aqui, ó, se você girar e eu descer e ficar nessa posição como tá essa da imagem, ela marca 130 reais, é uma das que mais valem no reverso invertido, certo, pessoal? E agora também, ela tem aqui no reverso horizontal, se você pegar a moeda, girar ela aqui, e ela ficar assim, pessoal, tá? A direita, ela vale 60 reais, e Jonas, e se ela ficar à esquerda? Se ela ficar à esquerda, ela marca 60 reais, então, é os erros que constam nela, tem mais alguns ali, mas nenhum vai passar de 100 ou 200 reais, certo, pessoal? Muito obrigado quem assistiu até aqui, espero que o canal se venha e se comece a postar conteúdos, né, que sejam aprovados aí pelos nossos catálogos, que tenha referência, isso vai ser bacana demais, tá? Obrigado a todos, fiquem com Deus.